Trey and the beat Não perco o tempo porque sei que eu não posso parar Eu tô de boi e o meu bonde é o topo da lista Não diminuo quem quer vir querer julgar Porque sei que o bonde só atrai menina linda Olha bem pra minha cara Pelo sorriso eu sei que cê tá chateada, perdida no tempo Quis tentar mais uma chance, jogou na minha cabeça e terminou sofrendo Essa eu faço de besta porque tô roubando e tô no momento Dinheiro fazendo, tá acontecendo Tem só grana no meu bolso, vivendo a vida errada O destaque é meu juro, novamente maquinada Sei que você quer de novo, sua vingança virrada De falar que eu não presto, mas meu nome cê não larga Várias bagunça louca Falar pro seu tema a noite foi nem um pouco boa Eu me envolvendo com uma rasteca patroa e coisa boba Quando ela joga abundo pica os cara enquanto ela fica sem roupa Não vem tumultuar não, foi você que quis assim Trancou o seu coração, abriu as pernas pra mim Não vem tumultuar não, foi você que quis assim Trancou o seu coração, abriu as pernas pra mim Pega, semblante vazio, coração abriu Pega a revolta do menor que já sofreu Simplicidade, eles ganham no whisky, na moto, no carro Tão na humildade e suco nos leva longe Não bota a cara e não se esconde, ela nem esconde Eu vendo a olhar dela que quer se envolver Quer tá do lado dos fortes, quer ter sensação de poder Tão dá pra aliar e que eu quero ver Pega, pula de bruto só pra te ver Pra mim pra minha cara, pelo sorriso eu sei que cê tá chatinha, perdida no tempo Quis tentar mais uma chance, jogou na minha cara e terminou sofrendo Essa eu faço de besta porque tô roubando em todo momento Dinheiro fazelo, tá acontecendo